Fala galera, tudo jóia com vocês? Pra iniciar o vídeo de hoje eu vou começar com uma pergunta bem básica que super rola nas ruas de Brasília Você por um acaso sabe achar o endereço aqui em Brasília? Você sabe o que quer dizer SQS 598? E nem vai saber porque esse endereço nem existe Bom, o que rola é que muita gente vem de fora e às vezes até o pessoal daqui mesmo Chega em Brasília, vê tudo planejado, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso Mas não sabe achar os endereços, não sabe o que quer dizer as siglas e não sabe o que quer dizer os números E é super comum você ver essas pessoas aí na rua, por aí com dúvida tipo Oh meu Deus, onde fica SQN 405? Jesus, onde fica CLSW? Mas na real se você usar um pouquinho das aulas lá de Geografia, do Ensino Fundamental e um pouquinho de Raciocínio Lógico Você vai ver que as coisas são mais de boa, são menos complicadas do que parecem Mas para a gente entender um pouquinho melhor de onde veio essa parada, a gente vai ter que voltar lá para o ano de 1957 Quando o então presidente Juscelino Kubitschek lançou o concurso nacional do plano piloto para a nova capital do Brasil E entre os concorrentes tinha o professor, arquiteto, urbanista fodão, Lúcio Costa E ele veio com a ideia de implantar a arquitetura moderna em Brasília de forma que fosse Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente Mas ao mesmo tempo, cidade viva e aplausível Próprio a devaneio e a especulação intelectual Capaz de tornar-se com o tempo, além de centro de governo e administração Num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país Para mim o que ele quis dizer nas palavras de hoje é Essa cidade tem que ser fodona E ele apresentou lá o seu projeto de forma que estava totalmente já mastigado E pronto para ser digerido e construído Com algumas sacadas bem fantásticas Como o uso das técnicas rodoviárias modernas Da IBS Tesourinhas Que muita gente se perde nelas também Que não sei porquê, mas tem muita lógica nelas, na minha opinião E também o aproveitamento da topografia local para o escoamento natural das águas Eu acho que não deu muito certo não Então, e vocês se lembram daquela história de especulação intelectual? Está na hora de usar ela para entender um pouquinho Que a cidade é pura lógica numérica e geográfica Bem galera, para a gente entender melhor Eu vou fazer um rascunho aqui, um desenho meio lixo Mas eu espero que vocês entendam aí mais ou menos A lógica que o Lúcio Costa usou para desenhar um mapa de Brasília Para começar a gente vai fazer aqui uma cruz Que é para a gente ter uma base Que foi exatamente o que ele fez Um dos eixos a gente vai dar uma curvada aqui Porque o mapa é assim O que acontece? Aqui nós temos leste, oeste, norte e sul Nos eixos norte e sul é onde ficam as quadras residenciais Eu acho que a parte mais fácil de entender, de se achar É justamente essa O que ele fez? Do centro para o leste Ele usou Ele colocou as quadras pares De cem em cem Então o que ele fez? Aqui está Duzentos Quatrocentos Seiscentos E oitocentos Sul Vou fazer um pouquinho de caralho aqui E do centro para oeste As quadras ímpares Então tem cem Trezentos Quinhentos Setecentos E novecentos Para os dois lados Funciona dessa forma E no sentido do centro para sul ou para norte Ele dividiu em dezesseis quadras Então a gente tem aqui Duas Quatro Oito Dezesseis Duas Quatro Oito Dezesseis Essas são as quadras residenciais No eixo de leste a oeste Ele fez o que? Ele colocou os setores que fazem a cidade funcionar Que seriam setores horteleiros Norte e sul Setores bancários Setores de autarquia Aqui mais abaixo tem a esplanada dos ministérios Mais abaixo um pouquinho tem lá a praça dos três poderes Aqui acima ele colocou lá a torre de tv Centro de convenções O estádio O eixo monumental Lá na pontinha ele colocou A antiga roda ferroviária Enfim Ele foi colocando essas partes Que fazem a cidade andar Né? Politicamente Enfim Para complementar isso aí O que que acontece? Ele usou muitas siglas também Para a gente poder Se achar aqui no meio da cidade Então o que que acontece? Vamos supor que eu queira achar lá Quatrocentos e quatro sul Então basicamente o que eu tenho que fazer É contar As centenas Né? Duzentos, quatrocentos E as unidades Um, dois, três, quatro Então a quatrocentos e quatro Sul Ficaria aqui Quatrocentos E quatro A sigla para as quadras residenciais Seriam S Q Começo S SQS Quatrocentos e quatro Então você já sabe Como você faz para achar aqui Por exemplo A quatrocentos e quatro Sul Vamos supor que eu queira achar SQS Quinhentos e sete Então eu conto as centenas Sem Nossa Trezentos Quinhentos E sete Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Então temos S Q N Quinhentos e sete O que complica mais nessa sigla São os outros setores Por exemplo Nós temos aí SB SBS Setor bancário sul Se for SBN Setor bancário norte Eles ficam mais ou menos por aqui O que mais Na minha opinião Que dá uma complicadinha Que a gente meio que se perde São os setores hospitalares Que a gente tem SHL Que seria setor Hospitalar local Que eles vão ficar Na ponta das asas Geralmente eles ficam aqui No setor W W de oeste E temos também O setor Médico hospitalar SMH No caso Se for SMHS Viu É meio complicado Fica aqui Na sul Se terminar com N Óbvio que ele vai ficar aqui Na norte Bom galera E é isso Eu vou ficando por aqui Eu vou estar deixando na descrição do vídeo Um link Que vai te levar para um PDF Que é uma cópia do relatório de Lúcio Costa É bem bacana vocês estarem dando uma olhada aí Para vocês entenderem mais um pouquinho E ver que realmente o projeto do cara mereceu Mereceu ter ganho E vou deixar também a maioria das siglas aí Para vocês estarem entendendo Dando uma estudadinha sobre isso Para vocês não se perderem mais Vocês podem usar o Google Maps também Meu caminho é sem volta e sem ninguém Tchau